TELA CURRAÇÃO 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 MAJORÍA DE A GENTE NAN DI ENTERE CLASCO E MENTOR NAN CU TURRENDE A BAI BONEIRO E BOTO NAN DI POLIZE VOS NAN TACOARTE BOTO NAN ANTIGUO DI NOS CUERPO POLICIAL TEMPO QUE NOS CUERPO POLICIAL TATIN BOTO E LICOPTER E EN DI COSE E TEMPO I NAN A BAI BONEIRO E NAN A REALIÇA E ACTIVIDAD CEREMONIAL E PARTE DE CELEBRAÇÃO DESPÉS NAN A BAI NA E RESTAURANT CHINÉS ES UN DIE DRUM GRANDE E VAI PASO RATO CONTENTO DISRUTAR DE UN BON COMINDA PA DESPÉS SUBI BOTO E VINI CORÇA O BEC NOS A REGISTRA E CEREMONIA AQUI E META QUERECUTAR UN MOTIVO DE SATISFAÇÃO PA HOPE DE A GENTE NAN E FAMILIA NAN TINHO PIENDE E TINHO PIENDE E TINHO PIENDE INCLUSO TINHO PIENDE NAN CO NO TE IMAX JUNTO CON NOS DE GRUPO CO A PARTICIPAR DEN ENTERE CEREMONIA META SUPONÉ CO HOPE DE A GENTE NAN QUIZÁS TE HASTA TINHO A RETIRAR TINHO AINDA ESTÁ ACTIVO E CEREMONIA PARCIALMENTE TABATABO DE ENCARGO DE NOS BON AMIGO CALINO MOLINA DI FELIZ MEMORIA GESA HERBERT DI BONEIRO SENHOR FRITZ E PROGRAMA AQUI COMO UN HOMENAJE NA NOS AGENTE NAN DI CUERPO POLICIAL DEN SU TOTALIDAD NO NECESARIAMENTE ES NAN CUA GRADUA E TEMPOI NA NOS CUERPO POLICIAL EN GENERAL CU DÍA PA DÍA NOCHE PA ANOCHE TA CUIDA NOS COMUNIDAD E TAPE SEI AVE MÁS AÑA COMO UN TESORO E PROGRAMA AQUI IMDA SIGUR CU TIJON PIJENDE CU CU NOSTALGIA TAPA E RECORDAR E TEMPO NAN AQUI C EN anchorиков ESCALA COMO UNITUDE ESCALA ESCALA AUJUST dir ESCALA ESCALA Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é o que é o que é o que é? Me dê-me um bom venho, na primeira lugar, senhora deputada Noris Gomes, senhor deputado Arthur Tomacasei, alto comissário de polícia, Mr. Fred Will, jefe de corpo policial de Bonero, secção Bonero, Aitem Amarlam, representante do Ministério Público, senhor Walter Coffin, representante do corpo de polícia, senhor Kosovo, senhor Stelicuidama, referendo pastor Andrés Magovic, presidente do Nebulance Antilianza Polizipont, senhor Roy Enríquez, jefe e membro do corpo policial de Antilia, maior e aspirante da gente, Stasi Ilomayu, invitado, membro da imprensa, de Grupo Especial de Suelo Tominskap, de Direcção de Irã do Centro, Dames e Caballeros, nao está aqui o mundo, na ocasião de juramentação, de dois aspirantes da gente, que andam da senhora, que andam da senhora, Eugênio Stasi, e senhorita, Janine Luongiu, que andam a ser reclutado, na Bonero, e, recientemente, após o exame, o éxito, e, da vai ser integrante do corpo policial de Bonero. Um cerimônia assim aqui, que toma lugar para promediar a Bonero, e, saque de Vigo a ser decidido ultimamente, o aspirante da gente, o salí, promedio de su plaz, e o ser governamental de su barrio. E saque de Vigo a ser decidido ultimamente, e vi aqui a toca Bonero. A toca Bonero, a sobra senhora, Virgen Stasi, reclutar, na cena Bonero, a salí, como número uno de su plaz, e no se escorre, e ore, que plaza aqui, para juramentar, não. Proveio, e a senhora leu, me que pide, comandante de unidade, o participar, e saque, no nosso jefe local, Mr. Fritz Fulcura. Na Moreno, tunosa, vamos para hablarla, vamos al después de Boer Ente. E terus, nós estamos solveendo de momento, eles261, agora, nos primeiros, esses aliños, convencidos, de Florian e líderes, emprego. Abertura 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 Pues, una cosa gozando De un programa especial Conos a realizar A propósito De Ya Como un homenaje Na Esnan Que Turdía Talanta Maíntate Trenpán Para cuidarnos Comunidad Sempre Manera nos avisa Na inicio De nuestro programa mas tem gente que está questionando agora que alguma gente está cometendo um fallo, e não está dizendo errar é de humano. Aunque você não viaja agora, você está assumindo o compromisso de ocupar uma função, você tem que sacrificar certas coisas, e você está errando, e círculo, e flexibilidade para cometer errando, você está mais pequeno, porque você tem uma responsabilidade que você não está de uma margem para errar, mas você não está humano, não está. Agora que alguma gente está assim, algo bom, eu quero estar no seu lugar também para nos elogiar, assim, como um balanço entre o que pode acontecer no passado e ao longo da história, mas em balanço com o que hoje está acontecendo, como você tem que ir, para quanto custa, passe-te na noite e camina nos cuerpos policiais, não está drum, nós que era 13, o programa aqui, como uma gratidão para a gente, na noite do nosso corpo policial. Nós estamos aí, passando para um anúncio importante, diz, nós estamos aqui mais. Boa noite com o sol Boa noite com o sol Boa noite com o sol porcelanato de modelo de porcelanato, E a manhã do centro de cliente, na telefone 0800-0135, de já luna para de viernes, pode setor de mente até com setor de noite, para turno de serviço na off-patrão cita. Se você quer ter a cita, para você saber, também por favor. Você pode esconder para a sua cita, para aqualectra.com, e aproveitar a mesura, para colocar o documento na cerca, para você visitar a cerca de nós, vai mais fácil. Sim, a qual é o sustento de cliente ou está clara para ser vivo na é momento com o documento abo. Boa noite com o sol Boa noite com o sol e vou evitar desaligar? Não se preocupe, Love the Met tem a solução pago. Tra um cita ao mês. WhatsApp Love the Met na 670-521-21 Llama-nos na 736-1030 ou e-mail-nos na info at lovethemet.org e nós também pregamos tê na boca. Se você não pode chegar perto do Lab The Met, o Lab The Met está chegando perto do. Tempo se muda e junto com nós nos acostumbram e tradicionam. Agencia Funerária e Senhora Alta colocam na sua disposição de maneira mais segura e confortável para despedir o difunto da companhia de vocês que querem amigos e conhecerem. Nos drive-thru está permitindo uma visita oportuna para condolhar a família guardando distância social de acordo com as normas da Covid-19. Sem baixa foi bom auto botar uma e última e a família está apreciando visita de condolência dentro do comodidade e segurança. Agencia Funerária e Senhora Alta Profesionalismo Seguridade e Respeto. Na Aqualectra não se toma tempo para ser vivo ou com mais da comunidade. E a mão no centro do cliente na telefone 0800-0135 de Jaluna para Javierne foi de setor de mente até com setor de noite para turno serviço para entrar um cita. Se você quiser ter a cita para já saber também por favor. Você pode escolher para entrar um cita em aqualectra.com e aproveite a mesura para colocar documentos para visitar para nós mais fácil. Sim, Aqualectra sustenta o cliente ou está para ser vivo naquele momento como está com a minha abo. O que será que não está chegando a postar no nome de abas777 já na Helming Wills Boulevard. Não esquece que na esquina que a América tem um edificio grande e não tem um showroom de quantidade mais grande do que está mosaico, porcelanato e teixas para colocar riva flor de bocas para nós que aconsejamos para ter uma vista riva clenco para o clenco de colocar na casa outro para o dia que vai riva caia e por lo tanto nos está diseñando nos está trajando um modelo de diferente modelo pero um estilo de clenco novo que tem figura mais bonita com a coluna mais bonita e nós que invitamos para passar a ter uma vista a ABA 777 e o quanto costa interessante para colocar a ABA bocas. E ademais acorda com a Boneiro também nos está aí especialmente para nossos amigos de Boneiro naquela indústria nós também está aí com ABA 777 na nome da Agencia Funerária Senyorial donando serviço com profissionalismo e respeito e maneira nossa vista sempre e ora que nós mencionei a palavra respeito está mais importante pois tem de ver com a tramitação de tudo que é um lugar do ponto de vista jurídico legal emocional até espiritual de tudo que está sucedendo e tudo que está bem diante de uma cerimônia hora de despedir de ser querida PC não está recomendado não somente é opção de melhor preis é opção de experiência de tantos anos que trabalham aqui mas também para você usar o nosso drive-thru que está cumprindo a norma de COVID-19 e ademais você despedir de ser querida de uma maneira fácil de uma maneira práctico e de uma maneira mais safe para o que está trata de prevenção Agencia Funerária El Señorial na nome de Lab de Med laboratorio de médicos que manda botanha e oportunidade de receber um serviço flexível sempre mantenendo compromisso com confiabilidade um test de laboratorio está algo mais sério e depois você tem sempre confiabilidade no resultado pero hoje está estabelecer o sistema que está bom a casa seja que você se não seja que simplesmente se você não vai sair de você simplesmente você toma contacto conosco e você vai ter caminho de poder aceitar nosso interesse do novo serviço não somente confiabilidade mas também flexibilidade para o outro serviço do lab de med laboratorio de médicos e no number também de Bom Viní Supermarket Bom Viní aí na Breve Hap que tem um lugar para si compras dentro do ambiente de casa com o reprodução fresco bonita reprodução nec 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 para chegar com para um ambiente de família e compras nos enfatiza no serviço do bom serviço então temos um team de gente preparada para bom serviço bom serviço de Então você vai dar uma bolada de Alcântara. O apóstolo e 1 lhe está pronto para a inspeção. Abertura 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 Não fale Abertura 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 expositiva Abertura Bom, está precisando do bristáculo. Os quatro! Prost! Lá, ó... Boque o bristáculo! Eu tenho um dia especial para os brasileiros. Cliquei para marcar uma história policial. e não é uma ocasião assim de que me quero enfrentar um momento com alguma palavra de manificação de ato com nossa presença e assim menciona de algum aspecto de relacionar com o servidor público que se chama agente policial é significativo e apreciável o Awe, o primeiro viajante e o evento aqui um carácter solemne o corpo policial de todo o lugar é que o ensino antiano significa uma participação honrosa e um passo positivo, sem dúvida é um reconhecimento e atenção na bonheira do nosso corpo policial Awe, duas pessoas trabalham assim na entrada oficialmente em um sector de serviço indispensável em nossa comunidade um sector que estrechamente amará com o aspecto agora é duas últimas horas que foram manifestadas na mesa de forma exagerada tem personalmente um peso extra e que o que é o debilo processo legal te requerir parte da literatura americana riva autoridade polícia avisa ilustrativamente assim a dizer a ideia a ideia o poder policial é incorporado em uma coisa como comunidade as use seu own para não injure outros E a segurança pública é a lei do Supremo. E te convenci do corpo policial completo de minha sencera vontade de cumprir, razoavelmente e cabalmente, uma tarefa e obrigação. A segunda preparação e conhecimento, a ter nem mesmo de todo o aspecto legal e moral relacionado com o trabalho. E te confiar que as pessoas que estão fazendo o primeiro passo na decisão de manter a segurança do trabalho público, nos saem de fazer a labor de forma mais melhor. E saem de reforçar a imagem de concentração alta da força policial de manter constantemente. O reconhecimento para o honor de todo o companheiro Awe, na equação de bonita actua aqui, e te felicitar que as pessoas que estão fazendo o trabalho, por seguro, não tem que subir risco, mas o porto sumamente nobre e o melhor desejamento da minha carreira. Alegre. Obrigada. Alegre. 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 Para o veridade Aku a cair, por que ele um sozinho, Que ele vai dar isso me lembrar, De quanto ele vai dar ou te dar. Eu perdoe, perdoe eu, Que o melhor isso em minha comparação te fazer ou te lutar, Que o melhor aquilo, Nesse ou não me lembrar, Seja, Ense, Teja-Para-Esta, Trou à a coniginha e à o regulação das regelas que estão em nisso a ser. Além de coragem à governador e à todos os que estão em coletidiensten para mim. Para que eu me em diastro e e, para que eu me desigualdade e, para que eu me desigualdade de meia. Para que eu me desigualdade de meia e, para que eu me desigualdade de meia. E aí Vamos lá, vamos lá. Esquadr, oitreide! Vá-tá! 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 Aspirant-Agent Stasi, või! Vá-tá! Vamos lá. 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 Vamos lá.